Então, o que aconteceu com o Ambar? Desculpe, nada ainda. Mas o meu ajudantezinho está causando uma bela comoção. Tudo vai dar certo no fim. Desde que você mantenha seu cachorrinho sob controle. É um bom garoto. Previsível. Certo. Fique com ele. Mas não venha chorar pra mim se for mordida. Leon, mudou de ideia? Aida? Caso não tenha mudado, uma dica pra você. Parece que algo grande está pra acontecer na Sala do Trono. É difícil bancar... A babá, né? Aí, Aida! Aida! Perfeito. Não mudou nada. 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 Tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?